Dá um beijinho. Vem aí o Ricardo. E o Ricardo temos aqui um problema para resolver com ele. Porque o Ricardo, sim senhora, não tinha dentes, mas também tinha menos de 20 quilos, porque agora começou a comer, ninguém o para. Pois é. Vamos lá tentar entrar em contacto com o Ricardo, ou xa lá eu esteja em casa. Olha, é uma coisa, o Ricardo tem que vir aqui urgentemente, está bem? Você vai estar calada, não responde. Está aqui o Rocha, está aqui o Rocha. Não pode dizer, não pode dizer. Caluda! Que rico sorriso, não é? Mas esse não é seu, esse não é seu, isso é uma prótese. Isto quer dizer que foi escolhido, vai ser operado pela Maló Clínica, vai arranjar os dentes todos, não mais usa prótese, vai ficar aí com um sorriso, vai ganhar uma confiança incrível, vai vencer uma vida. Os problemas nos dentes começaram a partir dos 11, 12 anos, quando estive no hospital internado, tosse com bolsa, tive que andar a tomar antibióticos. Estava-me a fazer bem ao problema, mas começou-me a tirar os cálcios dos dentes, e começaram a apodrecer e a partir, e a partir daí fui quase no inferno. Mas também não é normal ele ter em baixo, à frente, os dentes da frente intactos, e os dentes de trás todos destruídos, e os dentes de cima todos destruídos. Portanto, a medicação, quando tomada, tem um efeito em todos os dentes, não é só nus. Portanto, esta é, não creio que seja a razão, a razão foi o que é normal, as pessoas não terem cuidado com os dentes. Na parte de cima, a mesma próstese de colar, com o colega, também, senti-me por levantar, à noite tenho que tirar, depois de manhã tenho que pôr, tenho que andar sempre para lavar, que isto tem que ser, também lavar agente, tem que ser, não é? Todos os dias, mas, sobre os alimentos não mesmo, estou feliz, não consigo descrever a felicidade que tenho. E agora vamos fazer entrar, o Ricardo, que entra o Ricardo! Que feliz, Ricardo! Bem vindo, Ricardo! Olhem a diferença! Portanto, isto está a correr bem, é o que interessa. Estou feliz, estou otimista, há o conto do futuro, espero arranjar trabalho agora. Ora, bora lá ver, então, o que é que ele começou a comer e porquê que engordou 20 quilos. Depois de ter posto os implantes, tive uma semana, pronto, um carro de recuperação, uma semana, três semanas de recuperação, e depois comecei à carga, isto é, à procura de trabalho. E consegui arranjar, uma empresa, a alimentação dos setores. Eu vou no trabalho, como é, com presença ao público, não é? Pessoas que me conheço, clientes. é melhor, é muito melhor, não tenho aquela tendência de falar de bacadinho, para não, para se não cair, ou não se deslocar. Em termos também de comida, é fenomenal, sinto, por favor, os alimentos, dá-me para o que não sentia, não é? Sinto mais o sabor dos alimentos, também, de vez, um bocadinho, dá-me se não comia muito bem, também sentia do estômago, gordiúme, e isso tudo. Mas, os dentes, foi, mesmo, para começar a comer, de tal maneira, que, consigo parar, não é? Mas, sabe bem comer, porque, às vezes, os dentes, engordem mais de quilos, e ainda bem, por exemplo, em termos contato com as pessoas. agora posso rir-me com um sorriso mais rasgado. Não tenho medo, não tenho medo agora de sorrir, não tenho medo de falar, dá-me se não sei, assim, fazer igual, se não sai. Também, a da vez, é outra coisa, não é? A minha família ficou contente, e eu fiquei maravilhado, minha namorada também, quem se fala, não é? Está radiante, e agora, sempre a sorrir, sempre o outro, é só, não vale a pena ficar com as pessoas, ficar com as suas imagens. Antes, ele, há-me um beijo, não sorria muito para mim, não tinha sempre medo de falar para mim, e agora não, agora está, está muito diferente, ri, se fala, está à vontade, está muito, muito diferente, é, muito mesmo. A minha autoestima, está-me em um valência. A vida dele mudou a 100%, mesmo, noto que é uma pessoa, muito mais à vontade, muito mais alegre, tem mais amor à vida, está totalmente diferente. É muito melhor, a minha qualidade de vida, melhorou bastante, bastante melhor. Ele, desde que pôs os implantes, modificou-a imenso, e nunca deixou de ser o amor da minha vida, e agora ainda mais, porque, ao meu muito, cada vez mais, é tudo para mim. O que ela quer dizer é que quando o vejo, até os dentes, os seus dentes são todos para ela. É só apenas um encostar de lábios, não é? Não, tem linguado e tudo. Tudo, tem linguado e tudo. Sabor, que não reconheci, e que agora conhece. Eu não conheço. Finalmente, não ter o sabor dos alimentos, e passar a ter, deve ter uma diferença. É uma diferença mesmo. É bom. É bom, nem ia comer tanto. Pois, a sua sorte é que não se notam assim, tanto os 20 quilos nesse corpinho. Não, quando estou sentado, quando estou para, nota-se. Foram para onde? Para aqui. E entretanto, consegui um emprego, não foi? Consegui, consegui. E acha que também o sorriso contribuiu para isso? Também contribui, porque é em contacto com clientes, clientes importantes, não é? E pronto, e é muito mais importante. E agora rio-me, estou mais à vontade, não tenho medo, não tenho sentido, não é? Não tenho medo, acho que essa frase, não tenho medo, que é de contactar as pessoas, de enfrentar, entre aspas, as pessoas. Rir-me à vontade, falar com as pessoas, entretê-las, se assim for. Eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha. Exatamente. Sempre o que fui. Brincalhão e comunicador. Agora, nas mulheres, já falamos muito a nível de imagem, porque de facto, se liga muito à imagem das mulheres. No caso dos homens, vocês também se tornam mais vaidosos, veem-se mais aos cérebros. Eu nunca fui vaidoso. Mas olha, posso para ele mais vezes. Posso para ele mais vezes, do que olhava antes. Mas nunca fui vaidoso. A minha corrigueza é uma santa bem. Está tudo. Realmente, agora está tudo bem, não é, Ricardo? Agora está tudo bem. Agora está, a vida está completa. A sua mãe está bem? Está, está. Não veio consigo. Está lá em Águas Santas. Era Águas Santas, não é? E aquele pátio continua bem lavadinho? Eu ajudei a lavá-lo. Eu ajudei a lavá-lo naquela tarde. Um abraço, Ricardo. Um grande beijinho. Até mais.